Pai Tupinambá Pai Tupinambá Pai Tupinambá Pai Tupinambá Dono da aldeia Rei do Jurema Pai Tupinambá 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 Pai Tupinambá, Pai Tupinambá Dono da aldeia, rei do Juremá Dono da aldeia, rei do Juremá Sou o caboclo fejeiro, dono do seu contar Pedi licença, Oxóssi, e bebi salão, Oxalá Pra as bandingas cortar, e os males espantar E pra você, filho guerreiro, sempre vou guiar Porque eu sou Pai Tupinambá 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 I don't feel...